CAPÍTULO SEIS Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Quando alguma pessoa pecar, e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou o roubo, ou o que retém violentamente ao seu próximo, ou o que achou perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o é dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa trará ao sacerdote. E o sacerdote fará a expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e apurá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arreial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor, diante do altar, e tomará o seu punho cheio da flor de farinha da oferta, e do azeite e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão, Arão e seus filhos, asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá, sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo o varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, a décima parte de um efa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote, que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo seja, toda será queimada ao Senhor. Assim toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado, perante o Senhor coisa santíssima é. O sacerdote que ao oferecer pelo pecado a comerá, no lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo, se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado, porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo o varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá. No fogo será queimada. No fogo será queimada.